O policial militar, durante uma perseguição, teve um acidente, entrou em colisão com o carro de um civil e teve aí os danos causados à sua viatura e também ao veículo do civil. A seguradora entrou com ação contra a Fazenda Pública e contra o policial militar. E aí, ele tem que pagar? Fica comigo! Fala galera, beleza? Recentemente, no nosso escritório, através da Blinda Consultoria Gerenciamento de Crise, foi contratado para fazer a defesa de um policial militar que teve a sua viatura danificada, entrou em colisão por responsabilidade dele, porque ele que estava dirigindo, estava chovendo, era já período noturno, se não me engano, e ele, com a visibilidade diminuída, acabou entrando em colisão, acabou colidindo com outro veículo. Bom, a seguradora do veículo entrou com ação contra a Fazenda Pública e contra o meu cliente, contra o soldado, né? Contra o policial militar que estava dirigindo a viatura. É justo que ele pague? Veja bem, aqui cabe e coube a questão da ilegitimidade de parte, porque o policial militar, quando está em trabalho, ele não é o fulano, não é o Renan Farah que está dirigindo, é o soldado tal, é o Estado personificado na pessoa do agente. Então, se ele veio a causar um prejuízo ou algo do tipo, quem causou, na verdade, por culpa até objetiva, responsabilidade objetiva, é o Estado. E aí a gente demonstrou isso, juntamos jurisprudências, dizendo que o policial militar jamais poderia ser responsabilizado por algo que ele fez ali em prol da segurança pública, ainda que ele tenha atingido um particular, não cabe a ele pagar. E tivemos a grata satisfação do resultado favorável à nossa tese, conforme você verifica aqui. Portanto, estamos aqui vibrando por essa vitória, não só da blinda, não só do meu escritório, mas principalmente do policial militar que confiou a nós a missão de sua defesa, que hoje conseguiu absolvê-lo deste prejuízo. E ainda ganhamos uns honorários sucumbenciais, que muito nos faz feliz. Perfeito? Então, saiba disso, saiba que você, policial militar, não é obrigado a pagar pela seguradora, pelos danos que você vier a causar, se estiver na atividade. Claro, cada caso tem que ser analisado separadamente, mas procure aí um escritório de sua confiança para que proteja o seu direito. Um grande abraço! Qualquer coisa, estamos aqui no QAP. Um grande abraço!